Olá amigas e amigos do espaço, dia 12 e 13 de julho, a partir das 19 horas da noite, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, acontece o evento On The Moon Again. O On The Moon Again é um evento que celebra os 50 anos das missões Apolo, que levaram a humanidade à conquista da Lua. Gente, nesse dia, teremos muitas atrações, por exemplo, músicas, palestras, observações, observações planetárias, oficinas e diversas curiosidades. Para quem tem dúvidas sobre o céu, o espaço, o que acontece, os planetas, você pode matar a sua curiosidade à vontade, viu galera? Lembrando aí que todas essas atividades do nosso roteiro, elas estão dentro do Festival de Astronomia do Estado de Goiás, Glitter Festival 2019, com o lema, o Mundo de Aventuras. Só lembrando para todos que temos o apoio do governo do Estado de Goiás, redemocratizando os espaços culturais, também para a astronomia. Gente, tudo isso gratuitamente, hein? Freezone, gente, gratuito. Vamos lá. A classificação é livre, todo mundo pode ir. E lembrando que os eventos da Gunstar são amistosos à diversidade. Então, todo tipo de galera pode ir. Não tem essa, viu gente? A gente está esperando vocês lá. Isso aí, gente. Vamos juntos, né? Todos juntos aí. Um abraço e até mais. Compartilhe o vídeo, né? Não se esqueça de dar aquele like. E vamos juntos. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Tchau, tchau.